Olá novamente a todas, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos fazer um look muito simples. Eu já tenho a base, o blush, falta só o batom e os olhos para terminar porque quero evidenciar aqui dois produtinhos que normalmente são os meus produtos favoritos para o dia a dia e o que eu uso assim quando estou numa de on the rush. Ok, um dos produtos que estou a usar quase sempre, todos os dias, eu sei que às vezes, é quando eu falo de criatividade, cheguei com um espelho, é sempre esta paleta que vou buscar, que está bem sujinha, mas pronto, podem ver, é a paleta, é um trio do Boticário, se não estou em erro, chama-se Luxo, para vocês não ficarem candidatos, que tem três sombras, uma é bronze, outra, tons de ameixa, mas com brilho e uma beige clara, mas com brilho, tem tudo assim um brilho de tom. Normalmente uso dois pincéis, o SS239 e o SS224 e costumo aplicar em toda a pálpebra, isto depois depende do dia, não é, e do que estou a usar, do que quero e etc. Normalmente o mais rápido dia, o que vou fazer hoje, é colocar em toda a pálpebra, primariamente, o primeiro tom, este aqui, depois colocar no canto externo o bronze, e fica bom, fica rápido e eficiente, depois podemos fazer as duas coisas, ou deixar assim, ou delinear o olho com um risco preto e ainda fica melhor. Mas como hoje estamos com alguma pressa, vamos fazer então isto da forma mais rápida. Eu já coloquei também primer no olho, vamos então tirar a cor da sombra, com leves pancadinhas, nunca esquecer de tirar todo o excesso, para que depois não caia o resto da maquilhagem que já se fez. Eu tenho o espalho um bocadinho longe, vamos lá ver se eu consigo fazer isto para vocês, e a vocês verem. Colocam-lhe com leves batidinhas, não se preocupem com a perfeição do trabalho, porque depois vai ser tudo desbatido. Não sei se estou conseguindo, mas acho que sim. Sim, viria, melhor de certeza absoluta. Ok. Espero que vejam melhor. Colocam-lhe lá que isto, é só há algum tempo sem praticar. Como podem ver, tem assim um leve brilho acetinado, dourados, prateados, assim, uma cor muito bonita. É mesmo o meu trio favorito, porque assim que o colocamos, dá lá algum up, no look. Ah, isto é muito estranho. depois de uniformizar a pálpebra, até ao final, até faltar 3 quartos do olho, estão a ver? Vamos aplicar então a segunda cor. A segunda cor vão aplicar na ponta do pincel, desta forma. Com o pincel virado ao contrário, do lado onde tiveram a aplicar o tom mais claro. Vão só puxar um bocadinho o olho, e vão colocar na zona rente às pincel. E vão colocar na zona rente às pincel. E vão colocar na zona rente às pincel. Porque é como digo, vamos fumar isto tudo. Comecem com o próprio pincel, já a tentar definir neste momento. Quando estou sem óculos, este olho fica sempre pior feito que este, pelo simples fato de que eu tenho muita miopia nisto. Só neste. E então, quando fecho este, este não vem, basicamente. Tem um machetito para fazer o look sem óculos. É do tipo, as outras pessoas conseguem ver o que é que eu estou a fazer perfeitamente. Eu consigo fazer nas outras pessoas perfeitamente os looks depois em mim. Veja que isso, veja que isso. Principalmente acertar os tamancos. Agora, com o pincel sem nenhuma cor, vamos esfumar, para que o look se torne mais no dia a dia. Só para dar dimensão ao olho. Podem rodar nas extremidades. E então, acertar os dois olhos. Que coisa difícil. Como podem ver, fica uma loucação muito natural. Nós conseguimos fazer logo assim, um look mais up para o dia a dia. Depois, vamos colocar uma máscara. Estou a usar a Last Thresher da MAC. Ai, da Cifra. Sempre em zig-zag, de forma apanada.